Festividades, o dia 12 de outubro é feriado nacional em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida. Coincidindo também com o Dia das Crianças. Entre os agos, a paróquia Nossa Senhora Aparecida realiza mais dois dias de festa. Hoje, sexta-feira e amanhã. Então você vai conferir agora a programação com o Sidney Cardoso. Isso, o mês de outubro será dedicado às festividades da Nossa Senhora de Aparecida no Brasil inteiro, inclusive aqui em Três Lagoas. A paróquia da Nossa Senhora vai realizar uma programação especial aí neste final de semana. Para dar mais detalhes sobre essa programação, nós vamos falar aqui agora com o padre Maurício de Oliveira, que vai dar detalhes. Padre, primeiramente, qual a importância dessa data tradicional no país e aqui em Três Lagoas? Para nós, devotos de Nossa Senhora Aparecida, todo ano os romeiros visitam, constantemente, o Santuário Nacional. E todo ano, no dia 12 de outubro, esse dia é dedicado, então, à nossa padroeira. Nossa Senhora Aparecida, para nós, é padroeira do Brasil e também rainha do Brasil. E no todo o Brasil nós a celebramos. E aqui, o ano passado, nós fizemos 40 anos da paróquia. Estamos vivendo, é uma tradição, aqui nasceu, aqui em Três Lagoas, a paróquia Nossa Senhora Aparecida. E essa devoção, graças a Deus, tem aí crescido, o pessoal tem participado. Esteve acontecendo, aconteceu na nossa paróquia, a novena. E agora nós vamos viver, então, o dia de Nossa Senhora. Dia 12, nós temos o dia de Nossa Senhora Aparecida, que o pessoal, nós vamos ter vários horários de missa, que o pessoal vai estar participando com a gente. Padre, a igreja já está tendo uma estrutura montada aqui na frente. Qual a programação para essa sexta e esse sábado? Então, nós temos a nossa festa social, queremos convidar vocês, temos a praça de alimentação, nós vamos ter também show de prêmios, momento de música, o pessoal está aqui junto com a gente, participando, vivendo a comunidade. E no sábado, então, nós teremos várias missas, como a participação é grande, nós vamos fazer vários horários, assim, o pessoal também tem a oportunidade de participar aqui da missa e depois poder estar descansando um pouco, né, que também é feriado. Então, nós temos às seis da manhã, às oito, às dez, às dezesseis e às dezoito horas a missa com o nosso Bispo de Ocesano. Depois da missa, nós teremos a profissão e depois a nossa praça de alimentação aqui, a nossa festa. Sobre a temática deste ano, o que você pode comentar aí? Esse ano, nós trabalhamos a questão da invocação, né, as invocações de Maria. Cada dia, nós meditamos uma invocação, né, Nossa Senhora dos Remédios, Nossa Senhora do Auxílio, Nossa Senhora Desatadora dos Nós e assim por diante. Lembrando, né, que Maria é intercessora, ela não realiza as graças, é Deus que realiza a pedido da sua mãe. O primeiro milagre que aconteceu, que a Bíblia nos conta, né, que Jesus realizou, foi o próprio pedido dela. Então, nós procuramos trabalhar esse ano a questão da intercessão, invocando Maria. Também lembrando, né, que ela é mãe, que ela está aqui como mãe de cada um de nós, mãe da humanidade, que nos ajuda a viver a nossa fé, o nosso amor a Deus. Então, além de comemorar essa data tão importante, padre, é o momento aí dos fiéis vim buscar uma ajuda, um auxílio. Exatamente, fortalecer a fé, fortalecer a espiritualidade, né. Nós somos seres espirituais e nós necessitamos desse contato com o divino, né. Então, esse contato no amor de Deus, na graça de Deus, nos fortalece para que a gente enfrente os desafios normais da vida e também aqueles, né, extraordinários que aparecem. Tem uma novidade especial para esse ano na programação? Esse ano, nós procuramos, né, também nós temos um momento com as crianças, queremos aí acolher as crianças. Todos os domingos nós temos aqui uma missa especial para as crianças. Mas esse ano também, às 10 horas, tem aí uma novidade para as crianças. Então, além de ser um dia especial, fica aí o convite para a comunidade, para os fiéis virem participar desse final de semana especial da programação. Exatamente, quero convidar vocês a participar conosco. Nós teremos, então, a nossa festa social todos os dias após a Santa Missa. Nós teremos um momento ali de estarmos juntos, de participarmos, né, também na Praça de Alimentação, de estarmos juntos, conversarmos, partilharmos e no dia 12 prestar a nossa homenagem à Nossa Senhora. Então, convido você, venha rezar, venha aqui estar conosco. É um momento de muita graça para a nossa paróquia e para todo o Brasil. Padre, obrigado pelas informações. Então, esses são os detalhes dessa grande festa, festividade tradicional no Brasil, aqui em Três Lagoas, na paróquia da Nossa Senhora aqui em Três Lagoas. E aí fica o convite para a comunidade, para os fiéis, virem participar dessa programação especial. Eu volto com vocês aos estúdios. Tá certo.